Pessoal, vídeo bem rápido aqui para ensinar vocês como que faz para dividir vídeos aqui no After Effects de uma forma simples e rápida, sem ter que ficar fazendo muita gambiarra ali na linha do tempo. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu baixei um vídeo aqui da internet, o pôr do sol aqui, como vocês podem ver. E aí, pessoal, muitas pessoas têm a mania ali de vir aqui, dar o Ctrl D, né, para poder duplicar a camada, divide aonde quer aqui, né? E aí, a partir daqui, faz o que tem que fazer. Coloca uma animação, coloca uma transição, né? Coloca qualquer tipo de coisa. Mas, pessoal, é bem simples, né? Eu vou desfazer de novo aqui. Para fazer isso, vamos supor que eu queira, aqui em 5 segundos, né? Eu queira dividir, né? Então, eu vou dar o Ctrl Shift e D, pessoal. Então, o que ele faz? Ele, basicamente, já dividiu para mim. Então, aqui, é só eu colocar o que eu quero, tá? Para explicar na prática como isso funciona, eu vou duplicar a minha camada, né? Vou pegar essa segunda camada aqui, né? E aí, nessa segunda camada aqui, pessoal, eu vou alinhar aqui certinho. Vou pegar essa segunda camada aqui, eu vou dar o Ctrl Shift e D, né? E essa camada aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o botão direito aqui em cima, né? Vou vir aqui em tempo e vou vir aqui em congelar quadro, tá, pessoal? O que vai acontecer? Vai, basicamente, congelar a minha primeira camada inteira. Mas, como eu quero congelar nessa posição aqui, então, basicamente, o que eu vou fazer, né, pessoal? Eu vou selecionar essa camada, vou apertar Alt, abre cochetes, tá? E aí, aqui, mais ou menos no set, vou apertar Alt de novo, fecha cochetes. Esses atalhos são importantes, tá, pessoal? Alt, abre cochetes, né? Para ele poder fazer o corte ali onde você quer, tá? E o fecha cochetes, né? Para limitar ali onde você quer. Então, basicamente, eu pego aqui agora, né? Trago a minha animação para cá, então, o que vai acontecer? A hora que estiver passando a minha animação aqui, ela vai dar uma pausa aqui. Daí, você pode fazer qualquer coisa aí, né? Supondo que você queira fazer uma edição dessa forma, né? Para dar uma pausa no quadro. E a partir daqui, ele vai continuar. E, basicamente, é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no nosso canal.